ZOMBI APOCALYPSE E já começamos a fazer a decoração interna Não consigo permitir que vamos conseguir terminar todo o primeiro andar O primeiro andar seria o máximo que iremos conseguir neste vídeo Afinal ainda temos que terminar a decoração externa Os próximos andares muito provavelmente só no próximo vídeo Mas eu não consigo garantir que vamos terminar toda a decoração interna do primeiro andar A decoração externa terminamos mas enfim, vamos lá começar vamos passar para este lado, que é o lado mais rápido de fazer, vocês vão pegar aqui no barril, vamos pegar no barril, vão pegar aqui no tronco de pinheiro e no trilho, é literalmente só isso que vocês têm que se usar vamos ver aqui, do lado desta escada, aqui estão a ver, do lado desta escada coloca um e lembrando aqui, na diagonal coloca um, dois até vão fazer um quadrado de dois por dois como se fosse um barril gigante, vamos chamar assim vamos fazer a mesma coisa aqui como se fosse aqui, mas parece um barril grande e agora, só falta fazer uma coisa aqui, vamos pegar aqui no tronco de pinheiro e nesta linha, vamos colocar um aqui este aqui e mais um aqui, isso é só para subir depois, agora vou levar o tronco até chegar a esta linha aqui, ok? Eu deste lado não fiz o restante da decoração, como eu falei não é necessário, ok? Basta vocês copiarem a decoração que nós fizemos no último vídeo aqui, vocês vão simplesmente copiar e fazer a mesma decoração ali do outro lado, então não havia necessidade de eu simplesmente perder tempo com isso em off afinal, já expliquei, basta vocês repetirem vamos terminar aqui terminar aqui, vamos colocar aqui os troncos de pinheiro podemos tirar estes que colocamos como apoio e agora para não ficar tudo retinho, o que é que vocês vão fazer? Podem quebrar este bloco aqui e dois dois aqui e mais um aqui, não, peraí vamos colocar aqui de volta assim vamos quebrarmos um aqui dois aqui em baixo e mais um aqui lembrando quebrarmos dois aqui colocamos mais dois aqui quebrarmos um em cima colocamos mais um em cima ok? aqui quebrarmos um colocamos mais um então é que é como se fosse troncos do mesmo tamanho só que estão vendo em em posições diferentes e agora vocês vão pegar aqui no trilho nesta linha e vou simplesmente passar é a mesma coisa aqui pego um trilho e vou-me passar aqui então é que é como se fosse não, não, não aqui aqui vocês vão passar uma linha mais para dentro vou-me passar aqui assim é como se fosse algo para segurar os trocos os dois trocos estão ali para ser usados para fazer mais construção mas enfim vamos agora fazer o lago que é a única coisa que falta aqui na decoração externa bom, para fazer o lago é muito simples vocês vão simplesmente quebrar aqui em volta desta montanha uma marcação aleatória ok? simplesmente ao chegar aqui e tirar vou tirar aqui tirar aqui e assim o lago vocês podem deixar do tamanho que quiserem ok? podem deixar do tamanho que quiserem então simplesmente a tirar tiro aqui e tiro aqui agora vamos só tirar aqui esta terra este barulho incomoda muito enfim agora é só como eu falei é só tirar toda esta parte aqui vamos ter esta aqui tudo e agora com isso feito vocês vão fazer o seguinte pegar aqui no bloco de calcita vamos pegar no bloco de tábuas de pinheiro pedregulho amezito e pedra e vocês vão meio que continuar aqui ó tem que ir tem que ir a pinheiro vocês vão colocar pinheiro aqui debaixo da escada bloco é bloco de pinheiro também aqui vocês vão colocar bloco de calcita estão a ver? meio que para dar continuidade aqui ó tem escada de pedra vocês vão colocar bloco de pedra aqui tem laje de andezito coloca um bloco de andezito acho que entenderam a ideia é basicamente continuar aqui para baixo usando o mesmo material assim assim só ver assim assim esta parte aqui não fica com terra por baixo só ficaria muito feio vamos tirar aqui tirar aqui aqui assim aqui terminar aqui coloca aqui aqui ó vamos andar aqui assim e aqui assim ah falta fazer aqui deste lado aqui também coloca aqui coloca aqui coloca aqui e agora sim vocês podem pegar na água pegar aqui na água e preenche todo este lado preenche tudo preenche aqui tudo com água agora com isso feito o que vocês têm que fazer é bem simples vocês vão quebrar aqui de forma aleatória alguns blocos estão a ver? quebra aqui alguns blocos menos já quebra só até ter dois de profundidade não passa dos dois vocês podem até passar dos dois de profundidade caso queiram mas eu acho que não há necessidade vão ver qual quebrará de forma aleatória assim estão a ver sim desta forma só para ficar um pouquinho mais fundo o lago não precisa de ser algo muito fundo vamos colocar aqui e o lago ele está quase pronto o que é que falta fazer? vamos pegar aqui na erva agora falta decorá-lo vamos pegar aqui na erva marinha na alga vamos pegar também no pepino vou pegar aqui vou pegar no salmão pegar aqui no salmão e vou vou pegar aqui também na victoria regia e já que eu estou a usar os novos materiais da nova snapshot eu vou usar as novas as lillypads novas também vou pegar aqui naquelas andam naquelas andam na que andam onde é que andam estão aqui aqui a plataforma pequena e a plataforma grande são as novas as lillypads se vocês não tiverem no stepshot vocês usam apenas a lillypad normal para finalizar vou também pegar no botão de pedra botão de pedra e vou pegar aqui também no muro e por agora a barra de taxa é que colocamos o resto depois agora o que tem que fazer é bem simples colocar algas em lugares aleatórios aqui simplesmente uma andada e colocando a mesma coisa com a erva se for de ponto mal andando por aqui colocando a erva em alguns lugares simplesmente coloca aqui com o pepino podem fazer a mesma coisa com o pepino vou colocar aqui em alguns lugares podem colocar aqui nesta segunda linha eu peguei aqui no muro mas não é necessário vou pegar aqui na farinha doce que eu podia pegar um muro para fazer uma iluminação então da mesma forma que começamos no último vídeo ali mas não é necessário porque o pepino ele já ilumina ok se vocês deixarem aqui nesta segunda linha ele já ilumina aqui ao redor do lago e agora com isso o que falta é muito simples vamos colocar aqui alguns salmões coloquem quantos vocês quiserem vou colocar aqui salmão pronto estavam assim agora vou colocar aqui algumas Victoria Regis vou aproveitar esta plataforma pequena e colocar lembrando que ela tem que ser colocada no máximo aqui ó se vocês tentarem colocar aqui não vai funcionar ela tem que ser colocada no máximo um bloco de profundidade de água vou colocar aqui vou colocar uma aqui vou colocar uma aqui e agora sim estas as plataformas grandes elas podem ter colocadas a qualquer profundidade e podem até passar vamos ver podem até passar o nível da água vamos pegar isto aqui tudo de volta sim pega aqui de volta pega assim eu vou colocar algumas plataformas grandes também ó para dar uma decoração extra ficam bem bonitas mesmo o que eu gostei nesta plataforma aqui é o facto de vocês subirem em cima ela vai vamos ver ela vai vai se curvar para baixo e ó eventualmente volta a ficar virada para cima eu gostei bastante desse efeito acho que foi bem interessante vou colocar aqui aqui também vou colocar aqui também assim não aqui vou colocar uma lindipad normal aqui assim e agora o que falta é bem simples vocês vão colocar alguns botões ao redor do lago para simular pequenas pedras assim e agora é só preencher com farinha doce e preenche isto aqui tudo preenche tudo e agora lembrando ter todo o mate tem dois de altura tira tudo vou tomar que tem dois de altura tira tudo tira tira e a decoração externa ela já está terminada agora sim só falta começar a decorar ali dentro bom aqui dentro vocês vão fazer o seguinte aqui é uma decoração bem simples espera aí faltou aqui a terra virou a terra que eu coloquei aqui virou grama vou tentar fazer aqui com terra e fértil pronto está a corrigir pronto aqui vocês vão fazer o seguinte pegar vão pegar na que está é o samambaia grande e a relva grande aqui ó grama alta samambaia alta e a roseira e vão pegar também aqui no alçapão alçapão de carvalho assim e o que vocês vão fazer é bem simples vocês vão quebrar esta linha aqui de escadas ok quebra esta linha de escadas quebra esta linha de escadas aqui também e vamos começar a fazer esses minivados bom vocês vão começar aqui ó deste lado coloca grama pulou um samambaia pulou um grama fazer a mesma coisa aqui deste lado grama pulou um samambaia pulou um grama assim ó fazendo até chegar aqui lembrado este último bloco não vai ter nem grama nem samambaia nem flor nem nada este bloco aqui vai ser onde vai ficar o alçapão é para o alçapão não ficar aqui ok não se esqueçam disso e agora nos restados vocês colocam flores colocam a roseira vocês podem colocar a roseira podem colocar a pionia a flor aliás ou seja vai muito depender do que vocês querem depois é só circular aqui qual sapão só talvez se eu colocasse aqui alguma coisa ia ficar assim vão a ver ainda daria espaço aqui na frente o problema é que vocês fizessem isto não iam conseguir não iam conseguir então tem que ser colocados assim vão a ver isto tem que ser colocados assim vou circular aqui também estão a ver que assim fica um espacinho estão a ver um espacinho entre a entrada e o vaso vamos dizer assim já podem fazer aqui também o mesmo coloca aqui também o alçapão levanta tudo e agora vamos fazer a mesma coisa coloca aqui como começa nesta linha com grama alta vocês vão começar aqui também começam aqui vão ver uma vez que começar na ponta começam nesta segunda linha e agora é só fazer a mesma coisa assim assim e assim a mesma coisa aqui deste lado grama salmambaia grama e o resto vocês colocam roseira assim são uma espécie uns pequenos vasos aqui nesta entrada de terra da casa vamos chamar assim nesta bem nesta entrada mais lamacenta bom assim que entram em casa já está tudo mais vizinho mais bonitinho para fazer a decoração uma coisa que podem fazer caso queiram ok eu não eu vou eu não vou fazer porque é o seguinte eu vou mostrar porque é vou mostrar o que é vou ler a minha aquela minha versão de testa vou mostrar o que é vamos entrar aqui vou ler isto aqui que eu ia falar trocar alguns blocos por por madeira de pinheiro descascado vai dar este efeito aqui eu já vou explicar como vocês podem fazer na verdade é bem simples é só ir quebrando blocos e colocar o tronco de pinheiro descascado assim do lado vocês podem deixar assim estou aqui a mostrar como fica o efeito podem colocar aqui em cima também tanto no chão quanto no teto ou podem deixar tudo usando apenas tábuas de pinheiro normal vamos entrar aqui o processo de fazer é bem simples é a mesma coisa como fôssemos a fazer ali aquele chão que eu vos mostrei no último vídeo que nós trocamos por cascalho e pedra é só absolutamente ao chegar aqui quebrar de forma aleatória e colocar os blocos de pinheiro descascado eu não vou fazer isso eu vou deixar todo o chão e teto assim só com as tábuas que é para vocês virem a diferença a diferença com estes blocos com os blocos de madeira de pinheiro de cascada e apenas com tábuas para vocês verem a diferença e decidirem qual dos dois vocês preferem ok o que nós vamos fazer agora é a decoração aqui desta deste corredorzinho e é basicamente a última decoração que vamos fazer neste vídeo a sala ali nós depois fazemos o próximo mas a primeira coisa vamos pegar aqui nessa escada do tijolo e no muro de tijolo aqui depois vão colocar aqui ó muro aqui a escada invertida e aqui escada normal vão completar aqui com o muro vão fazer aqui do lado das escadas também vão ver aqui ó do lado das escadas também completar aqui com o muro e agora vamos fazer o seguinte vamos pegar aqui na bancada de cartografia vamos pegar aqui no bloco estava de escuro no bloco no bloco no bloco nessa escada de carvalho escuro vão pegar aqui também no quadro na laje e no alçapão de carvalho escuro vão pegar também no pepino na moldura e na bússola pronto por enquanto esta é a primeira lista de materiais vocês vão fazer o seguinte vão vir aqui ó deste canto maior vocês colocam pelo 1 e colocam a mesa de cartografia colocam um bloco de cada lado e agora vocês vão circular usando a escada de carvalho escuro aqui ó do lado da mesa de cartografia vocês colocam uma moldura com a bússola desta acertinha vou colocar um pepino aqui vou colocar um pepino ali e agora vocês vão fazer o seguinte vou colocar aqui qualquer bloco só para marcar o quadro o quadro vai ficar aqui é um quadro de 2x2 não o quadro pode ser este mesmo qualquer quadro ok? qualquer quadro agora aqui em cima vocês vão fazer o seguinte neste bloco aqui coloca laxo pula 2 coloca laxo e no meio dois alçapões vamos fazer a mesma coisa aqui deste lado pula um do canto coloca a mesa de cartografia dois blocos coloca a escada em volta coloca moldura aqui do lado com a bússola assim vamos ver que é para deixar um bloco de espaço entre a mesa de cartografia e a moldura ficam aqui no meio pepinho do lado esquerdo ok? vou colocar um quadro de 2x2 aqui qualquer um qualquer um não precisam ficar escolhendo podem até escolher mas qualquer um fica bom coloca laxo aqui e aqui dois alçapões no meio bom próxima lista de material vou pegar no vaso na samambaia que eu gosto bastante vão pegar também na vamos pegar na lax na lax não na escada na porta de betwa vamos pegar aqui na pedra de luz vamos pegar no tapete vamos pegar no baú no barril e nas folhas de pinheiro bom aqui vocês vão fazer o seguinte vou colocar um vaso aqui do lado direito com a samambaia ok? do lado esquerdo o pepino lado direito vaso vou colocar a escada aqui ó na frente da mesa de cartografia lá com aqui a porta e aqui em cima vocês vão fazer o seguinte vocês vão colocar um barril um baú um baú folhas vaso e samambaia ok? este baú não vai abrir é meramente do coro mas lembrando baú baú não barril baú folhas de pinheiro e vaso com samambaia vamos fazer a mesma coisa aqui deste lado barril baú folhas de pinheiro e vaso com samambaia vaso com samambaia aqui também a escada na frente da mesa de cartografia e aqui a porta e aqui no corredor não tem muito mais a que fazer ainda vamos procurar aqui este cantinho mas não tem muita coisa para fazer agora o que vocês podem fazer é já uma iluminação o que eu estou a quebrar aqui vai ser onde nós vamos iluminar vamos colocar tapete ali mas vamos colocar uma fonte de iluminação por baixo o que é que já vai iluminar toda a casa vocês podem colocar pedra luminosa podem colocar tocha podem colocar lanterna marinha cucobreiro qualquer fonte de luz desde que não seja lá senão a vossa casa pega fogo mas qualquer fonte de luz que vai ficar escondida aqui coloquei no lugar errado coloca aqui de volta assim vamos pular um daqui e vamos colocar aqui como se fosse um tapete vou colocar aqui também aqui e aqui vou colocar ali de volta vou colocar aqui vou colocar até chegar a 2 vamos ver a 2 da escada vou colocar aqui uma espécie de um grande tapete um tapete bem grande e aqui agora é só colocar a fonte de luz no survival eu recomendo tocha que é muito mais fácil de conseguir só que como eu estou no criativo vou usar o bloco depois fica mais fácil para colocar tapete vou colocar aqui assim isto aqui tudo vai virar tapete ok a iluminação continua e o tapete esconde a iluminação vamos colocar aqui coloca aqui está difícil está aqui assim e a decoração já está quase toda terminada quase toda só falta um mero quase toda a decoração não a decoração deste corredor agora só falta pegar aqui aqui no pinheiro e na laje de pinheiro para fazer alguns detalhes vamos ver aqui na diagonal levanta uma coluna de pinheiro aqui a mesma coisa levanta uma coluna de pinheiro e agora vamos fazer o seguinte laje em baixo laje em baixo em baixo em baixo e em baixo deste lado colocam em cima assim estão a ver assim para dar esta diferença aqui na decoração ou seja deste lado vocês colocam a laje na linha de baixo de cada bloco e aqui a laje em cima quer dizer na linha de cima de cada bloco vamos fazer a mesma coisa deste lado aqui colocam na linha de baixo colocado aqui na linha de baixo e aqui colocam na linha de cima são meios detalhes mas os detalhes fazem toda a diferença na decoração e bem este decorador aqui já está todo decorado todo iluminado no próximo vídeo nós vamos decorar aqui a sala ok mas então é isso eu vou ficar por aqui espero que vocês tenham gostado e tchau tchau